Virou queridinha da academia, virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Mas aqui não tem lógica nem interna, nem externa, nem adjacente, tangencial, nada. Em nenhuma posição você encontra lógica. Como eu disse, eu adorei, eu fiquei pendurada no filme do primeiro ao último minuto. Mas prevejo alguma unanimidade de opiniões? De maneira nenhuma. Nesse aqui tá cada um por si. É pagar pra ver. Uma mulher inesquecível, maravilhosa, inteligente, sedutora, linda, cheia de energia, de iniciativa. Ninguém leva a sério. Mas todo mundo adora porque ele dá uma exposição danada. Como marketing e relações públicas, ele é excelente. Inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora, cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante, tão capaz de reconstruir a sua fé na humanidade, a minha anda bem abalada nos últimos tempos, que não tem preço. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima.